O São Paulo inteiro, a machada é tudo Imagina nós de Mebane Ou de mil e cem Não pode lutar Não pode ter faridão Os caras de São Paulo é foda A machada é foda A machada é foda Tem que respeitar O que os caras claram o Brasil O que os caras claram o Brasil Tá pensando que o parque vai sair Tá pensando quanto levo de dinheiro Tá gastando tudo, quanto tudo aqui Parei por aqui, continua ali Quem quiser que me acompanhe Por quê? Parei por aqui, continua ali Quem quiser que me acompanhe Ai, eu vou subir Cama, pega, festa, no motel